Hoje claro, fim de mês, o pessoal esperando a virada do cartão pra depois começar a comprar mais. Geralmente fim de mês é mais tranquilo, são menores as entregas. Já início de mês, aí isso aqui fica emaranhado de azul. Eu faço capivari de baixo também. E assim, depois de pronto, tudo marcado, tudo marcado ali as entregas, pode estar marcando ali pra mim. Aí sim, volta de novo pra Fiorino e vai carregando desde o último número até o número 1 de novo, pra quando chegar no... Qual é a reserva? Fiorino reserva tá lá. E quando chegar na entrega, puxa o número 1, número 2, número 3, número 4 e assim vai fazendo as entregas. Até quando chegar no último número ali, que seria o 50, 70, 80, 90, aí finaliza a viagem. Beleza? Espero ter ajudado vocês aí.